A Ordem dos Enfermeiros diz que a rede de cuidados continuados na região é uma miragem. Elvis Jesus defende que a corrida às urgências só diminui como a maior aposta nos cuidados primários e continuados. A Reforma Nacional dos Cuidados de Saúde Primários falhou em toda a linha e não foi feita para resolver os problemas das pessoas. A afirmação é do Presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros que critica igualmente o serviço pós-hospitalar. A questão dos cuidados continuados é uma miragem lá como cá e portanto as duas componentes que é a montante, acudir às necessidades das pessoas e depois a jusante, responder e suportar as consequências da falta de saúde que as pessoas vão continuar a ter porque é assim, as pessoas cada vez mais vão estar doentes porque vivem mais e portanto as doenças cada vez se curam menos. As pessoas têm de gerir a sua doença e têm de aprender a viver com as situações, mas para isso têm de ter conhecimentos, têm de ter ajudas e os serviços têm de se reorganizar para darem uma resposta efetiva. O responsável pela Ordem dos Enfermeiros na Madeira diz que as falhas, quer nos cuidados primários, quer nos continuados, entopem as urgências. Se não houver organização a montante, cuidados subprimários, se não houver depois um regresso das pessoas, uma preparação, um suporte ou regresso das pessoas às suas casas, muitas vezes já com níveis de dependência maiores porque foram internadas, porque tiveram uma doença, gravemente da doença, uma população cada vez mais idosa, mais dependente, mais doente, naturalmente tudo isto tem de falhar e as urgências é que, digamos, padecem, é que retam com as consequências. No que toca à emergência pré-hospitalar, Ricardo Duarte, médico da EMIR e antigo responsável pela Delegação do Norte do INEM, considera que o serviço funciona bem e está bem equipado. Há, no entanto, áreas que podem ser desenvolvidas. É uma das áreas em que podemos melhorar e em que temos vindo a melhorar, que é a parte dos registros, a parte das bases de dados e a parte de, ao fim e ao cabo, auditar e medir aquilo que andamos a fazer no pré-hospitalar e a qualidade daquilo que andamos a fazer também. Num meio tão pequeno como a Madeira, em que toda a gente se conhece, é relativamente mais fácil de nós termos a noção de que as coisas estão a ocorrer melhor ou pior. Urgência e emergência pré-hospitalar, perspectivas e oportunidades, o tema da conferência promovida pela Secção Regional da Madeira, da Ordem dos Enfermeiros. Legenda Adriana Zanotto